No episódio anterior... Eu não tenho medo de nada... Meu Deus! Gu! Gente, Gu! Eu vi a bruxa lá pra lá, Ju! Não acredito! Meu Deus, Gu, corre! Não é bom a gente ficar aqui, Ju, Ju, vai, vai, vai! E quando chegamos em casa, tinha uma caixa misteriosa! Eu não acredito que a gente vai ter que abrir a caixa misteriosa dos spranks! Gu, podem ter coisas terríveis e assustadoras lá dentro! E sinceramente, eu não tô a fim de tomar um susto agora! Ju, para com isso! A gente não vai abrir esse negócio de jeito nenhum! Porque isso aqui pode dar muito ruim! Ju, não vamos abrir! Eu vou ligar agora pra polícia e aí a gente vai ver com eles o que eles têm pra falar! Vem comigo, Ju! A gente não pode abrir porque se os spranks aparecerem aqui de novo, a gente tá lascado! Eu não quero enfrentar! A gente já enfrentou spranks e a gente já enfrentou bruxa! Agora eu vou ligar pra polícia! Me deixa! Você tá doido ligar pra polícia? Como assim ligar pra polícia? Eles nunca vão acreditar na gente! São literalmente bonequinhos cantantes e assustadores! Isso nunca vai rolar! Tipo, eles vão chegar aqui e não vão encontrar nada! Vão achar que a gente é doido! E eles vão ligar pra... A polícia vai ligar pra polícia que a gente é doido! Vão prender a gente! Deu pra entender? Isso! E spranks aqui na minha casa! E eles são muito ateu... O quê? Desligaram! Ju, eles não estão acreditando na nossa história! Mas, pessoal, vocês viram? A gente encontrou os spranks na floresta amaldiçoada! Mas agora a gente tem uma missão! É abrir essa caixa misteriosa e ver o que tem dentro! Ah, eu acho que a gente vai ter que abrir então! Mas... De cara! Gol! A Capi Brava tava aqui em cima! Lembra? Foi ela que mandou! Ai! Eu já tô achando que eu tô ficando o Lelé da Cuca aqui e eu não sei de mais nada! Mas, enfim, tem uma caixa misteriosa aqui cheia de coisa... Talvez dos spranks era o tesouro deles lá da floresta! Mas eu não tô com coragem! Eu sou exploradora Ju e a minha missão é ter coragem! Mas, realmente, eu não tô com muita não! Vou precisar da sua ajuda! Vocês, exploradores da Turma do Mistério, já deixem aquele super like! Pra gente ter coragem e muita força pra abrir essa caixa misteriosa dos spranks! Vou te dar 3 segundos! Bora lá! 3, 2, 1! Deixa o like e se inscreve! Galera, eu tô confiando em vocês, mas eu não sei se o Gu vai conseguir abrir! Porque ele é muito medroso às vezes! Tá ouvindo bem o que você falou que eu não tenho medo? Eu não tenho medo de nada! Porque eu sou explorador Gu! Isso mesmo, galera! Se você quiser fazer parte da Turma do Mistério, fica até o final desse vídeo! Porque, no final, tem o grupão nosso do Zap! Mas, agora, a Turma do Mistério, galera, vai abrir a caixa misteriosa e resolver todos esses segredos escuros, obscuros! Mas, o que será que tem aqui dentro? Vamos escutar? Parece cheia, galera! E ela é meio pesada! Então, olha só! Tá até escrito frágil aqui! Vamos tirar essa fita! Uou! Galera, eu tô muito ansiosa pra abrir isso aqui! Vou até sentar no sofá! Pra ficar mais confortável, sabe? Capibraba? O que você tá fazendo aqui? Escutem aqui! Essa missão é para o Gu! Você deve abrir a caixa misteriosa! Mas, lembre-se! Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades! Então, muito cuidado! Você ouviu a Capibraba! Eu preciso abrir essa caixa misteriosa e ver o que tem aí dentro, não é mesmo? Então, deixa comigo, porque se tiver algo, simplesmente, que pode destruir a gente, é melhor que destrua o Gu! Sabe por quê? Porque sim! Pessoal, olha só isso aqui! Uau! Ju, a gente devia ter aberto isso muito antes! Você não tem ideia do que ter! Ju, que coisa estranha! Dois pacotes misteriosos dentro da caixa! Ju, eu acho que isso aqui é uma trollagem! Tem uma caixa em cima de outra caixa, galera! Olha que loucura! Gente, se tá vedado dentro de uma caixa e dentro da caixa tem pacotes, quer dizer que pode ser algo contaminado! Tipo, pode ser algo com vírus, com alguma coisa bizarra, assim, que a gente não pode tocar! Então, toma muito cuidado, Gu! Tudo bem, Ju, eu só tomei banho semana passada, então eu devo... Você vai contaminar a caixa! Ju, você sabe que eu só tomo banho dia sim, dia não! Brincadeira, eu tomo banho todos os dias! Pessoal, a gente vai abrir o que tem nesse pacotinho, se você deixar muito like no vídeo, deixa lá! 3, 2, 1, deixa like, like, like! Ju, chegou a hora! Já sei! Amarelo e rosa! Qual que é o amarelo, Gu? Só pra saber! Rosa e azul! Um pra Ju, azul e o rosa! Não, não, eu gosto de rosa! Rosa é a minha cor favorita! Galera, chegou... Eu vou abrir isso aqui, Ju! Como é que abre? Não sei! Uau! Galera, vamos descobrir o que que tem aqui dentro! Eu tô maluco! Uau! 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 Para tudo, galera! Vocês não tem ideia do que tem aqui! Se liga só o Sprank amarelo! Uau! Ju, Sprank amarelo! Por que que o Sprank amarelo tá aqui? Olha só isso aqui, Juzinha! Que que é isso? É o Sprank amarelo e ele tá comendo um miojo, galera! Será que ele quer que a gente faça um miojo pra ele, galera? Isso não pode fazer sentido, Ju! Gente, eu amo miojo, mas se eu soubesse que o Simon dos Sprank comia miojo, eu teria feito pra ele também, talvez assim... Ele teria um pouco de dó da gente, não viria atrás de nós! Uau! Cuidado! Na verdade, parece um chocolate do próprio Sprank amarelo! Deixa eu pedir pertinho isso! Hum, parece gostoso! Eu! Errei! Hum, é muito bom, Ju! Sério que é bom isso? Gente, eu tô começando a ficar com medo, porque o Gu falou que isso é bom, mas... Gu? Que? Ele tava aqui? Ele foi pra lá? O que que você tá fazendo aí no meio da sala, menino? Galera, eu não acredito que isso aconteceu! Vocês viram? O Gu virou o Simon dos Sprank! Como isso foi acontecer? Meu Deus! O cara voltou! Meu Deus do céu, Ju! Explorador Gu está de volta na área! Turma do Mistério, não vamos deixar isso mais acontecer, galera! Vocês são a força desse canal, então vocês já sabem, deixa muito comentário aqui pra salvar o Gu dessas coisas bizarras! Pessoal, eu vou jogar fora essa caixa, não tem como, a gente não pode continuar com isso! Gu! Ju! Coisas terríveis podem acontecer se a gente não terminar de abrir! Você ouviu a capibrava! Vem ver um negócio aqui, que você não vai acreditar, Ju! Ai, meu Deus, gente! Gente, aqui tá escuro e eu tô sentindo muito barulho vindo daqui! Sentindo barulho? Eu achei que eu ouvia com os ouvidos! Ju, tem um gato branco aqui! É a nossa queridinha, Ari! Ju, a gente vai abrir aqui, porque eu tô sentindo que a gente tem que abrir aqui pra ficar mais seguro! É sério isso? Mas tá escuro aqui! Galera, eu tô morrendo de medo, mas eu sou um explorador da Turma do Mistério, galera! Comenta lá, hashtag Turma do Mistério! Vamos pra cima, porque pra baixo não tem mais nada! Se liga só no que a gente tem aqui! O que que é isso, galera? Toda a trupe dos Sprunks! Gente, olha só! O Sky! Só que não é a Turma dos Sprunks, não, galera! Tem o Sky no meio, aí tem a Hopi Hop Scott, o Dog Day, o Catnap e também o Kiken Chicken na versão Sprunk! Cara, que diferente, Ju! Que diferente! Vamos abrir? Vamos, abre aí! Abrir, abrir devagar! Ui! Olha, olha! Vamos ver o que temos aqui! Ju, o que é isso? Não sei! O que que é isso, Gu? São bolinhas deles, são várias... É jujuba, é jujuba, me dá! Ah, gente! Eu acho que tem todas as cores dos Sprunks! Eu vou comer o rosa! É verdade, olha o meu cabelo rosa! É muito bom! Eu acho que essas bolinhas são mágicas! Gu? Tô comendo! Ju, o que aconteceu com a minha voz? Meu Deus! Por que que tá assim? A tua mudou também? A minha voz tá esquisita, galera! Por causa dos feijãozinhos! Vamos comer mais um! Ju, a minha não voltou! Como é que ela faz? Eu como mais um? Eu acho que a gente tem que comer esses feijãozinhos até a nossa voz voltar ao normal! Nossa, Ju! Ai, a minha voltou ao normal! Gente, a minha me enganou com o pior! O que 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 eu faço? Não, Ju, não tem mais o que fazer! Eu acho que a gente vai ter que colocar você pra doação! Doação? Mas eu sou adulta! Como que você vai doar um adulto? Isso é estranho! É verdade! Gente, eu vou pegar mais um! Vamos ver se a minha voz voltou ao normal! Porque ela tá bizarra desse jeito! Bora lá! 3, 2, 1! Voltou! Boa, Ju! Graças a Deus! A nossa voz voltou ao normal, galera! Mas a gente vai continuar abrindo a caixa misteriosa dos spranks! Boa, 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 boa! Tem mais coisa aqui dentro! Só que aqui tá muito escuro! Eu tô ficando com medo aqui! Vamos pra um lugar mais escuro ainda! Gente, a gente vai pra cá! Ai, não! Essa parte da nossa casa eu tenho medo! Meu Deus, Ju! E se os spranks estiverem escondidos por aqui? Gente, essa parte é a parte mais escura da casa! Meu Deus, essa planta morrendo! Gente, aqui dá muito medo! Você que não cuida da planta! Meu Deus, Ju! Eu não vou ver o que tem aqui! Eu tô com medo! Ai! Então eu desafio você a abrir mais um item da caixa misteriosa ali! Deixa comigo, então! Segura aqui, Ju! Meu Deus, você ouviu isso? Ouvi? O que foi isso? Gente! Gente, a jujupa que a gente comeu caiu! Gente, olha só o que veio aqui! Vocês não estão acreditando! O que é isso, Gu? É o Sky! É o Sky? Por que o Sky tá aqui, galera? Vamos comer o Sky? Vamos ver o que é ele? Não, Gu! Ele não! Ju, parece ser um baita de um doce! É, o que é isso? Eu não quero comer isso! Ui, é um doce preto! Olha só! Você ouviu o barulho, Ju? Eu ouvi um barulho de batida ali na porta de trás! Meu Deus, eu vou trancar essa porta, pessoal! Cuidado! Ai, gente, eu vou ficar aqui esperando, Gu! Tá tudo certo! Tranquei! Meu Deus, que medo! Ju, Ju! É um doce! Tem cheiro bom! Come, vai! Ju! O que é isso? Ai, meu Deus, gente! O Gu tá ficando estranho! Eu já tô pronto pra correr! Gu! O que tá acontecendo? Você tá bem? Gu! Gu! Ai, meu Deus, galera! Ai! Acho que eu vou sair correndo! Gu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Socorro! Galera, eu tô comendo! Tem erro, vai ver se ele... O que é isso? Gu! Gu! O que você tá fazendo? Gente, eu vou sair correndo! Ai, os gatos estão aqui! Eu vou pegar a caixa misteriosa! Eu vou sair correndo! Ai, meu Deus! Ele tava muito estranho, gente! Pelo menos aqui a gente voltou na luz! Ih! Vocês estão ouvindo isso? Ai, meu Deus! Gente! Ele tá lá, ó! Que medo! Vocês conseguem ver? Ele sumiu! Meu Deus do céu! E agora? Ah! O que é esse barulho? Gente, o Gu não tá bem! Ele não tá normal! Gente, olha só isso! Ele tá muito estranho! O que é isso? Ai, meu Deus! Gente, eu não sei o que é isso! Eu já sei! Eu vou me esconder no banheiro! Ele tá vivo! Ai, não! Gente! Ai, meu Deus! Ele tá chegando! Meu Deus! Ai! Socorro! 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 Ai! Meu Deus! Galera, ele tá aqui! Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo isso que nem eu, né? O que que ele tá fazendo? Olha ali, gente! O Gu tá estranho! Será que ele foi embora? Ele parou, ficou todo silêncio! Mas eu não tô com coragem de sair do banheiro! Mas eu vou ter que sair! Gente, eu não tô ouvindo nada! Será que ele tá aqui no estúdio? Não? Meu Deus, galera! Eu tô com muito medo, de verdade! Aqui, pelo menos, tem luz! Ele não tá aqui! Vamos ver! Talvez ele esteja no nosso quarto! Ai, meu Deus! Ai! Go! 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 Ai, o que foi? Você tá dormindo? Sim! Não, não! O que que é isso? Tá muito estranho! Ué? Eu falei que eu ia dormir? Não! Você tava assombrando a gente! Assombrando? Você tava assombrando eu e a turma do Mistério! Tava correndo atrás da gente! Fazendo coisa bizarra! Eu falei pra você que eu ia tirar um cochilo! Não! Você não falou! Ju, eu já sei! Meu Deus, galera! Tudo faz sentido! Tudo faz sentido, Ju! O quê? Lembra que a gente viu a bruxa na floresta amaldiçoada? Lembro! O que que tem a ver? A história da bruxa tudo se conecta! Ela queria que as criancinhas comessem doce! Eu sou uma pessoa grande! Por que a criança... Por que queriam que... Gente, não tô fazendo o menor sentido! Como a bruxa vai nos pegar! Não, Ju! 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 Eu tô louca! Ju, é o seguinte! Isso talvez já seja feito do que a gente comeu! Porque a história da bruxa que a gente viu E a gente viu a bruxa lá na floresta Falava o seguinte Ela dava comida pras pessoas Pro Joãozinho e pra Maria Pra eles comerem Não, Ju! Você entendeu a história errada! A casa da bruxa é feita de doce! Joãozinho e Maria chegaram na casa feita de doce Comeram uma lasquinha da casa dela Ela ficou muito brava e transformou eles em sopa! A casa da bruxa são os doces! A gente tá comendo pra ficar mais gordinho! Porque aí a gente vira um bom caldo de sopa pra bruxa! E agora? O que a gente faz? Ju! Quem tá aqui? Ó! Eu peguei! Olha só! A Capi Brava! O que você pensa que você tá fazendo? Eu só tava aqui pra ajudar! Eu tava com a minha amiga! A Aria! Meu Deus! Tá bom, Ju! Vamos deixar ela bem aqui do lado da outra amiga dela Eu não sabia que eles eram amigos Acho bom mesmo! Olha só! A Capi Brava com a Aria! Aria, é sua amiga! É! Ela é minha amiga! Algum problema? Ju! Será que a Aria já conhecia a Capi Brava? Tudo faz sentido agora! Tudo faz sentido! Mas, enfim! Vamos deixar as amigas ali, né? A Capi Brava é muito brava! Ela sempre tá brigando com a gente! Mas, bom! A Caixa Misteriosa tá esperando pela gente! Então, vamos continuar a brinca! O problema é que eu deixei pra lá, galera! Deixei lá na parte assustadora da nossa casa! Ai, Deus! Cadê? Só tem as coisinhas aqui, mas... O Gu tava aqui... Gente, eu não tô achando a parte que o Gu tava abrindo da Caixa Misteriosa! Sumiu, né, Ju? Achei, achei, achei! Tá aqui, ó! Ju, a luz tá errada, Ju! Ai, meu Deus do céu! A gente tá dando muita coisa errada! A gente tem que tomar cuidado, galera! Porque, talvez... Será que a bruxa sabe aonde a gente tá? Ou será que não sabe, Ju? Ai, Gu! Eu... Eu acho que ela sabe! Porque... O doce veio parar aqui na nossa casa! Talvez, Ju... É melhor a gente levar essa caixa lá de volta pra bruxa! Porque se a gente continuar comendo essas coisas, a gente passar mais mal! Tem chance, tem chance! Mas eu preciso ver o que tem aqui dentro! Galera! É o Simon versão EXZ! Meu Deus, Juzinha! Eu preciso saber o que tem aqui dentro! Eu sei que pode ser perigoso, mas... É um bolinho? Bolinho da Maria! Ah... Meu Deus, Ju! Parece gostoso! Ju, Ju, história da bruxa! Ju, história da bruxa! Galera, a história da bruxa, ela quer que a gente coma um monte de doce pra gente ficar gordinho e aí, simplesmente, ela devora a gente depois, porque a gente vai tá gordinho! Ju! Não, Ju! Não, Ju! Não, não! Pare! Meu Deus, Ju, comeu! Ju comeu doce, galera! Ela tá fazendo tudo errado! A gente viu a história da bruxa! Esse é o melhor doce que eu já vi! Que isso, galera? A Ju tá ficando enfeitiçada! Eu preciso ir até a bruxa virar sopa! Pessoal, a Ju vai até a bruxa! Galera, ela vai até a bruxa! Ela tá indo! Meu Deus, Ju! Ju! Volta! Meu Deus do céu, Ju! O que foi? Ju! Vem comigo! Meu Deus, galera, eu não vou junto com a Ju na bruxa de jeito nenhum, galera! Pessoal, vocês lembram de que era a floresta amaldiçoada? É muito longe daqui de casa, galera! E a Ju ainda não sabe dirigir carro, galera! Como que ela vai lá? Ela vai a pé? Meu Deus, galera! Calma, a gente tá enrascado, galera! Eu tenho que dar um jeito de conseguir recuperar a Ju, galera! Vocês ouviram? Tem alguém batendo na porta? Tem alguém batendo na porta? Meu Deus do céu, galera! Tem alguém batendo na porta? Eu tô com medo! Será que é a Ju, galera? Tem alguém batendo na porta? Será que eu consigo ver pelo olho mágico? Meu Deus, galera! Será que é a Ju? Meu Deus, não dá pra ver nada! Meu Deus, galera! O que aconteceu com a Ju, galera? O que aconteceu com a Ju? Galera, eu tenho uma ideia! A gente vai voltar lá no bosque, a gente vai levar a Ju assim, pra gente ver se a gente consegue fazer, recuperar a Ju, galera! Porque só assim talvez a gente consiga! Porque a Ju tá enfeitiçada! A gente tem que encontrar uma maneira com a bruxa, ou seja, na casa da bruxa, pra gente conseguir desenfeitiçar a Ju! Olha o jeito que ela tá! Meu Deus, eu vou prender! Tá, galera! Eu vou tirar isso da boca dela! Meu Deus, ela comeu muito, galera! Tava enfeitiçada! Ela comeu muito dessa boca! Galera, vocês não tem ideia, o cheiro que é isso aqui é muito forte! Caraca, galera! Tá muito de noite! A gente vai ter que ir lá de novo, no lugar da bruxa, galera! Eu vou pegar minhas coisas, eu vou me equipar, galera! E a gente vai tacar fogo nessa caixa, galera! Porque a gente não pode... Todos esses itens que estão nessa caixa aqui é tudo do mal, galera! E tinha muito mais coisa! A gente não pode continuar abrindo aqui! Tá, galera! Eu vou pegar minhas coisas, eu vou organizar! E, galera, a gente vai conseguir... Olha só o jeito! A Ju tá indo embora! A gente tá puxando a Ju! Meu Deus, galera! Cadê a Ju? Cadê a Ju, galera? Meu Deus! O pior tá acontecendo! Eu nunca pensei que isso ia acontecer, galera! Eu tô todo arrepiado! Eu não tenho mais ninguém! Gente, a gente precisa da Turma do Mistério! Turma do Mistério, por favor! Deixa like nesse vídeo! Se inscreve no canal se ainda não é inscrito! Escaneia esse QR Code que tá aparecendo em algum lugar na tela! Pra você fazer parte da família... Da família não! Da Turma do Mistério, galera! E no próximo vídeo, daqui a pouco, eu já vou ter que ir lá na floresta abandonada! Levar a Ju desse jeito! E levar todas essas tralhas aqui, galera! Que isso aqui não pode ser nosso de jeito nenhum! Então, já deixa aquele like se você gosta da gente, galera! A gente se vê no próximo episódio que tá ficando muito, muito, muito assustador!